Oi, viajante! Sou eu, Patrícia Viaja! Hoje eu vou falar pra você uma coisa super legal, que você vai adorar. Na sua próxima viagem você vai usar muito, não vai esquecer do que eu falei pra você hoje. Você comprou coisa no exterior, vai viajar pro exterior. O que você faz quando você chega e vai passar na alfândega? Vou te contar direitinho os maiores detalhes que você precisa saber e não pode deixar de cumprir. Então, olha só. Você pode trazer o que não é proibido e pagar o imposto? Quero trazer... Quero trazer. Quero trazer, eu sei que passou da porta, mas eu quero trazer um computador. Quero trazer, eu sei que é mais caro, mas eu vou trazer... Pode trazer sim. Pode trazer, vai declarar, vai pagar o imposto em cima do que exceder a sua cota de isenção. Então, se você não estiver trazendo outros itens que estejam usando essa cota de isenção, né? Vai pagar, mas não pode ultrapassar o quê? O limite quantitativo. Aquele limite de quê? De três coisas idênticas, entendeu? Posso trazer um computador, uma bicicleta, não sei o quê, outra coisa? Pode trazer também. Não pode trazer mais de três. Três pode. Não pode trazer mais de três, né? Porque mais de três eles vão considerar que é o quê? Você vai revender. Presume-se que você vai revender. Então, você não é uma pessoa física. Você já teria que ser uma pessoa jurídica com a licença de importador, com o registro para poder importar e revender e ter atividade comercial de importação e revenda no Brasil. É isso que você não pode... Você não pode parecer isso. Esse aqui é o que eles querem evitar, tá bom? Ah, eu trouxe, vou declarar, mas caramba, meu dinheiro acabou, fiquei sem dinheiro para pagar o imposto. Ou, putz, me multaram, me pegaram e eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho cartão, não tenho mais limite no cartão, não tenho como pagar. Vou perder, vou ficar sem as coisas, vou ter que deixar lá. Ah, como que vai ficar isso? Você vai ficar com as suas coisas, você vai ter os seus bens. O que a Receita fala quando isso acontece? Se não for possível pagamento do imposto no momento do desembarque, os bens sujeitos à tributação são retidos pela aduana, mediante preenchimento e entrega ao viajante do termo de retenção e guarda de bens, contendo informação referente ao viajante e aos bens retidos. A liberação é efetuada, posteriormente, mediante apresentação pelo viajante do termo de retenção e do comprovante do pagamento do imposto ou após a conclusão do despacho de importação, sob o regime de tributação comum e tal, quando você traz coisas além da quantidade, aí você tem que fazer uma outra importação comum lá, uma outra parte lá, tá? Agora, você não pode trazer como bagagem, falar que a bagagem não entra na cota, tá bom? Não entra na cota de isenção, você tem que pagar imposto sobre isso, mesmo que ele seja mais barato do que 500 dólares, tá? Objetos destinados a revenda ou uso industrial, automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves, as peças e as partes, como eu falei antes, exceto o GPS, que eles já consolidaram lá, já entenderam que é uma coisa que as pessoas podem trazer, não vai considerar como parte você ter que pagar imposto, ele entra na cota de isenção, então se você comprou um GPS, ele tá dentro da sua cota de 500 dólares, você pode trazer ele sim, tá? E ele não vai pagar imposto. E agora, chegando no final, o que você não pode trazer de jeito nenhum, não adianta, quero trazer, quero pagar, não pode, não pode trazer de jeito nenhum. Cigarros e bebidas fabricados no Brasil, destinados à venda exclusiva no exterior, o que é feito aqui, e é feito só pra exportação, tipo, é, exclusivo pra exportação. Por exemplo, existe cachaça 51 aí, que é só pra exportação, e é vendido lá fora, mas você não pode trazer de... Não pode trazer de lá, de jeito nenhum. Não pode trazer de volta, né? Cigarros de marca que não seja comercializada no país onde você acabou de vir, do país que você acabou de voltar. Da onde você trouxe cigarro? Se ele não vende no free shop, não vende em lugar nenhum, não vende lá onde você foi. Não pode trazer. Produto falsificado, porque vai contra os direitos autorais. Produto pirateado, que vai contra os direitos autorais, que tem uma lei de proteção no Brasil, né? Uma lei internacional de proteção do direito autoral, tá? Espécies animais na fauna silvestre e tal, sem a licença, sem a aprovação do órgão competente lá pra trazer esses animais, essas espécies, tá? Brinquedos ou réplicas de armas de fogo ou munição. A menos que você seja um colecionador com uma licença de colecionador e uma licença especial para poder trazer esses produtos. Agrotóxico, não pode trazer. Nada que tenha organismo geneticamente modificado. Tem uma lista de coisas aqui. Ou mercadoriza tentatórias a morar alguns costumes, né? Vai saber o que pode ser isso agora, né? O mundo tá doido, né? Então, substâncias antropocentes ou drogas. Obviamente, não pode trazer. Não pode trazer hipótese nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A Anvisa, quem tiver interesse, no site da Anvisa, gente, tem uma lista do que eles consideram que não pode ser comercializado aqui no país, tá? Não pode trazer nada daquilo. E não pode trazer um medicamento ou uma vitamina que tenha na sua fórmula, na sua composição, alguma dessas substâncias, entendeu? Porque, às vezes, é uma droga, mas não é droga como a gente chama droga, tipo maconha, crack, cocaína. Uma outra substância que é considerada droga e não pode ser inserida aqui, nem medicamento, em nada. Então, não pode trazer de fora também alguma coisa que tenha isso, tá bom? Se a pessoa trouxer, o que vai acontecer com ela? Ele vai ser preso, a mercadoria vai ser retida, vai ficar a pena de perdimento, vai perder aquilo. Vai ser preso e vai ser indiciado por crime, né? Aí, as penalidades, já falei durante o vídeo todo e tal, mas, só pra frisar, a penalidade mais básica é, você não declarou, mentiu, escondeu, multa de 50% mais o imposto de 50% do que passar da sua cota. Uma última dica que eu quero deixar antes de acabar o vídeo é a seguinte, se você viajou e, numa outra viagem que você fez, trouxe um, um, algum equipamento que você sempre carrega com você nas suas viagens, por exemplo, um notebook ou um tablet, alguma coisa assim, e ele ainda não é considerado um objeto próprio do viajante, que não vai ser considerado pra tributação, e você gostaria de fazer o quê? Eu quero legalizar isso, eu quero internalizar ele, como eu faço? Já passei pela aduana, posso procurar lá a Receita Federal e declarar ele agora? Não, não pode, não pode fazer isso, tá? Porque já foi, já passou. O que você poderia fazer é, quando você volta, você vai com ele de novo. Quando você volta, ah, eu tô voltando de novo com ele, viajei com ele, tô voltando de novo com ele. E, nessa viagem, também não tô passando da cota, ele é de um valor, já tá até usado, mas é o valor dele, se fosse novo, não passaria da cota. Então, passa na fila com ele de declarar, declara aquilo, mesmo sendo usado, né? E fala, olha, eu quero declarar, né? Eu sei que eu tenho ele dentro da minha cota, eu não vou pagar imposto sobre ele, e não vou pagar nada, mas eu quero declarar ele porque eu quero que, numa próxima viagem, que eu queira comprar outras coisas e trazer, ele não interfira na minha cota. Então, faça isso e você vai estar legalizando a entrada desse item que você adquiriu no exterior numa outra viagem. Ah, mas então eu vou fazer isso quando eu estiver indo, quando eu estiver saindo. Não tem como fazer isso, tá? No site da Receita, é bem claro, tá escrito lá, é bem claro, ó, na parte de viajantes quando estão indo pro exterior. A Receita Federal não emite qualquer documento para comprovação de saída de bens ao exterior constante de bagagem de viajante. Quando, do retorno dos bens ao país, o viajante poderá comprovar sua procedência por qualquer meio idôneo. Por exemplo, né? Adquiridos no estrangeiro, poderá fazer mediante apresentação da nota fiscal fiscal ou por uma pesquisa na internet lá, olha, não tem mais a nota fiscal dele, ele é meu, eu comprei e tal. Tem aqui, o preço dele novo é esse e tal. Então vamos apurar o valor médio dele de mercado. E aí eles vão verificar que ele não passa da cota e é isso que vai acontecer, tá bom? No caso de bens adquiridos no exterior e trazidos para o país em outra viagem, a comprovação farcear mediante apresentação do número da EDBV ou do extrato de bens, que é o que você vai adquirir nesse momento que você está declarando ele, se você não tinha já essa declaração, certo? Então, quando você regulariza a entrada de um produto, você vai ter esse documento aí, então você tem que guardar ele para sempre, enquanto você viajar com esse produto saindo e entrando do país. para você provar o quê? Que você já declarou ele numa outra viagem, que ele não, ele era isento de cota ou que ele não era isento da cota e você pagou o imposto e aí para isso é que ela serve, tá bom? Vou deixar todos os links aqui. Esse vídeo foi para ajudar vocês, tirar esse medo que todo mundo tem da Receita Federal, de que eles são os monstros e eles querem pegar todas as coisas que vocês compraram. Não é assim, não é assim. Siga as regras, siga a lei, faça a coisa certa, tá? Sua viagem vai ser muito melhor assim e você vai ter consciência tranquila de que você foi, se divertiu, comprou coisas para você, comprou presente para sua família e você fez tudo certo, tá bom? Continue viajando, continue economizando, acompanhe no canal, tenha uma boa viagem, planeje bem suas viagens, me segue no Instagram, tá? Se inscreve aqui no canal ou aqui, não sei nunca onde está o botão, tá aqui, tá aqui. Se inscreve no canal aqui embaixo, tá legal? Assista os outros vídeos, tire suas dúvidas, deixe seus comentários, mande perguntas, mande sugestões para os próximos vídeos e a gente vai melhorando assim cada dia mais o canal para vocês, tá bom? Boa viagem e viagem bastante, sempre. Tchau, 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 tchau.